Então vamos lá, aqui é o seguinte Ah, eu não rodei ele, acabou que eu falei que ia rodar aqui Mas não rodei meu aplicativo novamente Vou rodar ele Deixa eu abrir aqui Tá aqui Beleza E aqui então, enquanto ele roda Nós temos que fazer mais uma outra coisa No Sweepable Porque agora eu vou passar Uma funcionalidade, então eu vou precisar Do Sweepable Vem aqui em CRC, componente Sweepable Copia O Sweepable Row Cola ele aqui E faz o Sweepable Row Células Aqui no card de célula Você vai pegar o Sweepable Row Células Pegou o Sweepable Row Células Nós vamos abrir ele Para começar a mexer nele Porque esse Sweepable Row de célula Ele não vai ter aquelas três opções ali não Por enquanto aqui ele não tem nenhuma opção Por quê? Porque eu tirei Então se eu abro aqui o card de pessoas Só para vocês poderem entender E também nós vamos precisar De uma questão que tem dentro dele Ele tem um Sweepable sendo setado aqui É o que eu preciso Isso antes do ToeShable Eu tinha apagado no modelo que eu tinha copiado Então antes do ToeShable Eu volto a colocar um Sweepable Row Para ele poder pegar essas informações E aqui eu fecho ele Que são os botões da linha Esses botões da linha Nós vamos ter que corrigir eles daqui a pouco Está demorando aqui para poder fechar Não tem problema Copio e fecho aqui manualmente Pronto Ok Beleza Aí já já nós vamos verificar ali O que está acontecendo com ele Vamos ver aqui primeiro Se ele está abrindo as células Coloquei não? Acho que não Só vim até documentos Uai No drawer Não, coloquei Só que provavelmente agora ele já não está Sendo suficiente aqui para ser exibido Então vamos lá Eu estava mexendo aqui É porque aqui ele vai criar Ele vai criar um Screw Está vendo? Ele cria um Screw aqui para colocar as células Eu coloquei até Gropes Aqui Como o ícone dela Se não me engano está aqui embaixo Isso Aqui Gropes Aí o que eu mexi aqui? Eu mudei de 15 No site estava 15 Eu mudei para 25 aqui E aqui embaixo Aqui no container não fiz nada Aqui embaixo onde nós temos o O texto Que é o Page Text Eu troquei Deixa eu voltar aqui Para verificar Aqui também Ah não, aqui eu tirei Então é isso mesmo É, o Page Text estava 18 Eu vou deixar 16 E aqui ó E aqui ó O sair eu vou deixar uma margem Para ele de 25 Para o conteúdo superior O que mais que eu vou fazer? Aqui nós vamos fazer o seguinte Os ícones Eles acabam que agora eles ficam um pouco maiores Então aqui ó Ele tem todos os ícones Aqui é People e tudo mais Está 30 Deixa eu ver com o tamanho de 25 Como que ele se comporta Ele vai ficar um pouquinho menor Mas aí eu acho que vai ficar um pouco mais certo aqui Porque nós precisamos Então eu vou colocar em todos os menus aqui 25 Para poder dar uma ajustada nele Deixando um pouquinho menor ele Sobrando um pouquinho mais de espaço Ele não precisa de ficar tão grande assim Daria para diminuir até mais Mas como tem o Screw Tranquilo né E também nós temos muitas telas aqui dentro do projeto Vai entrar mais algumas Então é melhor dar essa ajustada aí nele Está aí ó Por enquanto ele volta até A ser possível visualizar sem o Screw O que não é um problema Mas acho que fica mais simples assim Então eu vou deixar por enquanto assim Aqui quando eu clicar em células Ele vem para as células Ele está dando um build Acho que ele vai renderizar de novo Tem que entrar lá novamente Células Por enquanto ele não encontrou nada né Mas tem Vamos ver aqui ó Tem duas células Então ele tem que encontrar e trazer ela E ele também não deu aquela informação De que não existe Então muito provável que seja algum campo Que está aqui que esteja incorreto Tá Então também eu vou verificar isso